Os Clones do Brasil Canta Zezé Deixa comigo! Eu tô desse jeito com o coração calejado de paixão Vê assim! Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Aconteceu nos dias 7 e 8 de julho A tradicional festa de São Pedro do povoado de Penachinho No município de Boa Nova O evento foi uma realização da Prefeitura Municipal de Boa Nova Através da Diretoria de Cultura Com apoio da Câmara de Vereadores Desejar boa noite a Luva, a Paulo, a Atena Até mesmo Jurimar E dizer que o Penachinho mais uma vez É o segundo ano de mandato que é Donista E agora nesse quarto mandato E que ele consegue resgatar essa festa do Penachinho Que estava parada E nós podemos estar aqui hoje para abrigantar E curtir os festeiros do Penachinho Apesar de um ano de crise E eu volto a dizer O município tem a festa para fazer em setembro agora Mas o prefeito honra mais uma vez Fazendo a festa E já já iniciando as obras do jardim Aqui do Penachinho Isso aí primeiramente é o esforço do prefeito da Doninha Tentando trazer para a nossa região A região de Penachinho Grandes atrações para abrigantar E levar para o povo que o povo quer Hoje aqui praça lotada Sim, sim Os clones Banda Grande banda De tradição E que o povo gosta O Penachinho pediu E o prefeito da Doninha Fazendo todo o esforço Para trazer os clones do Penachinho E tá aí Parabéns Penachinho Parabéns o prefeito da Doninha Pela festa No sábado a festa foi aberta Pelos grupos Pancadão Love E na pegada dos primos Em seguida Neguinho Batista Fez a galera rastar o pé Com muita animação Prazer imenso Viu gente Está aqui os clones do Brasil Participando desse evento maravilhoso Agradecer Carinhosamente Parabenizar toda a organização Obrigado Os clones do Brasil Feliz demais Expectativa Tá ótima Muita gente Pra curtir o melhor Dessa ofensa Com a gente hoje aqui Repertório atualizado Agradecer a toda a galera De Penachinho Obrigado pelo carinho Agradecer ao prefeito A toda a galera Que fez esforço Pra trazer os clones do Brasil aqui Vamos jogadores Pode ter certeza É isso aí galera Essas duas galera Que tá aí Lotando abraços Esperando a gente A gente preparou Uns mega show Pra essa galera E você vai conferir Tudo aqui com a gente Tá bom? Então pode me chamar De meu nego Então pode me chamar De bebê Aquela eu esqueci de vez Você é meu anjo Ao final os clones do Brasil Entrou no palco E apresentou grandes sucessos Emocionando o público E fechando a noite No ano passado A gente fez uma apresentação Boa Hoje Eu fui assim Fiquei muito grato Pelo agradecimento Das pessoas Inclusive a primeira dama Do prefeito Adonias da Rocha Pires de Almeida Entendeu? Não é fácil A gente organizar E agradar todo mundo A gente sabe Que não é fácil Mas tô aqui pra isso Pra empenhar E ajudar E opinar No que eu puder Pra melhorar Pra Penachinho Penachinho Boa Nova A região O que importa Não é representar A minha pessoa Representar o público Aí se quem empenha O evento aqui em Penachinho O São Pedro A cada ano que vem se passando As festas vêm melhorando O público vem aumentando A qualidade dos artistas É um evento muito grande Que toda a região Poções Manoel Vitorino Boa Jesus da Serra Mirante Participa dessa festa E outros municípios também Uma festa Considerada já De médio pra grande forte Pra um povoado Igual o Penachinho Entendeu? Muito boa a festa E uma região Graças a Deus Muito tranquila Pra você participar de festa Sem grandes registros De ocorrências Muito boa a nossa festa Graças a Deus E com a fé em Deus Para o ano que vem Vai ser bem melhor Do que esse ano Muito obrigado O prefeito Adonias Rocha Enalteceu o evento Pela organização Incentivo à cultura E promoção do lazer Em Penachinho e região Queria parabenizar o povo Por novamente ter feito Uma linda festa Todo mundo participando Todo mundo participando com alegria Todo mundo participando Ordeiramente Os clones encheram a praça E a gente fica satisfeito Por ter proporcionado Esse retorno Dessa festa É esse resgate E vamos caprichar Pra o próximo ano A gente fazer melhor ainda Então parabéns Ao povo de Penachinho E fico muito grato Pela participação E pelo agradecimento De todos Um abraço a todos Do seu Do seu Do seu